A Fundação Oswaldo Cruz obteve hoje o registro de um medicamento inovador contra a tuberculose. É o 4 em 1, que reúne quatro princípios ativos em um só comprimido. De acordo com a Fiocruz, no ano passado, o Brasil registrou mais de 71 mil novos casos da doença. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse tipo de medicamento é o mais eficaz no combate à tuberculose, porque permite melhor adesão ao tratamento, que é demorado. A produção deve começar em 2017.